34 países já registram casos de zika vírus e o Ministério da Saúde no Brasil reconheceu mais de 500 casos de microcefalia associados ao zika vírus. Para debater as medidas de combate a essa epidemia, converso com a senadora Ana Amélia nesta edição do programa Argumento. Senadora, a senhora acha que as medidas que têm sido tomadas para combater essa epidemia estão corretas, são suficientes? Bom, é preciso um esforço coletivo do Poder Executivo, das autoridades competentes, do Ministério da Saúde, todas as áreas, o próprio Ministério da Defesa, que está agindo através das suas unidades militares, no sentido desses mutirões em caráter emergencial. O que nós estamos percebendo, e a Comissão de Agricultura e Reforma Agrária fez a primeira audiência pública para debater o tema, com foco no combate ao mosquito, porque isso é uma questão, digamos assim, uma praga. O mosquito é o transmissor não só da dengue, a zika e também chikungunya e ainda malária. Então, veja, ele é um vetor de várias enfermidades, então é preciso redobrar do cuidado. O que nós vimos foi que a Embrapa já tem um larvicida biológico para combater o mosquito. Esse é o grande mal, o grande vilão de tudo isso é o mosquito. E esse trabalho, e aí eu chamo a atenção para ver como nós somos negligentes. Em 2007, quando não havia essa epidemia, havia dengue, num grau de epidemia em algumas regiões do país, aqui chegava em Brasília, a Embrapa, junto com as autoridades do Distrito Federal, junto com as autoridades da educação, da área de educação, promoveram, escolheram um lugar que foi São Sebastião, aqui em Brasília, que é uma das cidades satélites, muito populosa, onde havia um grau de grande contaminação do mosquito. E lá fizeram um trabalho coletivo, não só de espalhar o larvicida, esse que a Embrapa desenvolveu, com um laboratório aqui de Brasília, que diluído em um litro de água, um medicamento, esse larvicida, para distribuir, para evitar a contaminação e a geração do mosquito. As escolas, desde o ensino fundamental ao ensino médio e também ao ensino superior, na região, foram todas envolvidas na campanha. As crianças participavam no ensino médio, criavam campanhas de teatro para sensibilizar sobre o risco que o mosquito trazia, pessoas que se vestiam jovens de mosquitos para mostrar a gravidade como vilão na sociedade. E naquele período, de 2007, foi considerado um dos mais bem-sucedidos modelos de combate à dengue pelo envolvimento de toda a comunidade. A área médica, a área da educação, a área das pessoas que fazem de saúde, que cuidam das epidemias, esse pessoal que tem essa responsabilidade de frequentar as famílias. E esse conjunto dos agentes de saúde permitiu erradicar o problema. Então, os casos foram muito pequenos. De lá para cá, não se fez mais nada. Nós negligenciamos, e aí é que está o mal. E eu digo, comparo isso com o que nós vivemos aqui no Brasil, aqui no Brasil Central, que foi o apagão de energia elétrica. E nós todos estávamos assim com neurose. Desliga a luz, apaga a luz. Se você não está na sala, choveiro bem rápido, no horário só que não tem muita demanda de energia. A gente ficou numa espécie de neurose de economia de energia. Terminou a crise, nós continuamos gastando energia. Nós tornamos negligentes, nós não estamos preocupados. Então, da mesma forma como nós gastamos sem necessidade, nós estamos rasgando dinheiro. No caso da dengue, nós estamos comprometendo a nossa saúde com a picada do mosquito. Então, veja só, é uma coisa grave. Essa negligência que nós temos, não só com as doenças, mas com a nossa própria segurança, com os nossos cuidados, com essa questão da casa que nós temos nessa questão da economia da energia. Então, veja que isso dá bem a medida da negligência que teve. Temos pesquisadores, temos medicamento, temos tudo. Temos a tecnologia. Por que nós não cuidamos disso na hora certa? E esse produto biológico, ele tem uma vantagem em relação ao larvicida químico, que é, ele é mais benéfico. Não tem nenhuma contraindicação. Uma criança pode tomar, se você tomar na água, evidentemente, não tem nenhum tipo de, digamos, de prejuízo à saúde. Ele não é tóxico, ele não tem nenhuma toxicidade. Provado para o meio ambiente, ele é também, ele se renova, tanto que é preciso aplicar a cada 20 dias no lugar onde ouve. E hoje foi muito lembrado o problema dos lições na cidade. Cidades grandes, mesmo aqui no entorno de Brasília, você tem lições que são verdadeiros depósitos, né? Vão criatórios do mosquito, né? Do Aedes aegypti. Então, é preciso também esse controle do saneamento básico, da questão do tratamento do esgoto, porque formam-se as reservas de água nas ruas das cidades, nos bairros e todo mundo participar. Os condomínios, eu vejo hoje aqui em Brasília, os condomínios já se preocupando com isso, nas áreas coletivas. A recomendação, a colocação de redes, de telas, melhor, de telas nas sacadas dos edifícios para evitar a entrada do mosquito. Também o cuidado em casa com as plantas que você tem, tirar, colocar areia para evitar que a água fique lá como reservatório para um ambiente favorável ao mosquito. Então, eu estou vendo que, mas não pode isso ficar só agora. Duas ou três semanas e tal, até que a chuva passe e daqui a pouco venha a seca, a gente esquece. E o mosquito morre porque na seca ele não proliferou, ele precisa de ter água para se proliferar, para ele criar, para a larva se desenvolver. Então, é isso que a gente tem que fazer. Agora, hoje, a audiência que nós tivemos na Comissão de Agricultura foi muito clara para mostrar que nós já temos as condições de fazer esse combate. Agora, temos que mobilizar todo mundo, não pode ser uma coisa de esperar que uma solução caia do céu. Todos nós somos culpados, nós todos somos responsáveis, melhor dizendo. Não pode ser só agora e nem pode ser só no Brasil, né? Nós já temos 34 países com casos de zika vírus e esse ano tem Olimpíadas aqui. Muito bem lembrado. Como coordenar essas ações? Aí é o Ministério do Esporte, o Ministério da Defesa que estão fazendo esse trabalho. Eu espero que os países que participam da Olimpíada tenham a seriedade e a responsabilidade de compreenderem a situação, de virem para cá, porque se, como aconteceu, chegou a ser um noticiado que Estados Unidos, o Quênia poderia liberar seus atletas, se quisessem vir, podiam negar a presença aqui. E será muito ruim para o Rio de Janeiro, que fez tantos investimentos para realizar um evento tão importante quanto a Olimpíada deste ano. Então, assim como foi da Copa do Mundo. Vamos examinar aqui o legado que vai ficar ou que não vai ficar e o custo dessas obras. Mas o importante é que agora já está aí e nós temos que acolher bem os turistas que vêm, os atletas que vêm de modo especial, as suas famílias, as suas equipes, os países que aqui vão representar, porque o Rio de Janeiro vai ter uma visibilidade no mundo inteiro do que está acontecendo aqui no Rio, lá no Rio de Janeiro. Então, nós temos que mobilizar mais, eu vejo aí que o governo está fazendo essa campanha, mas que ela não fique só nas semanas ou até a Olimpíada, que ela fique permanente, porque temos que continuar vigilantes. Senadora, esses casos de microcefalia, já há dados que eles aumentaram o número de abortos no país. A senhora acha que do ponto de vista legislativo, isso vai retomar o debate do aborto aqui no Congresso? Claro que pode provocar um motivo para isso. A imprensa já tem uma professora da UNB de bioética falando sobre essa matéria, fazendo uma crítica, inclusive, quando um ministro declarou que recomendaria que as mulheres postergassem a gravidez para evitar o risco da contaminação e da microcefalia para os bebês. Isso deu uma chuva de alguns movimentos mais liberais que acham que isso seria interferir na vida sexual da mulher. Eu penso que eu li um artigo de um médico na revista Veja, um dos maiores especialistas infectologistas brasileiros, em que ele disse, Eu recomendei a minha filha que postergasse a gravidez e ela acolheu a minha sugestão. Eu oro se você pode prevenir um mal que vai para o resto da vida levar a família ao sofrimento e, sobretudo, essa criança que poderá ter vida vegetativa, porque ela não vai ter grau de aprendizado, ela não vai ter uma vida normal, ela vai ter uma vida praticamente vegetativa, ela vai requerer muitos cuidados. É um sacrifício para a família, é um custo para o Estado brasileiro também. Então, se você pode evitar as grávidas não irem em zonas de contágio, não irem em zonas de infecção com mosquito e terem esses cuidados todos com o repelente, com tudo que os médicos recomendam em relação às próprias roupas, a cor da roupa, o que atrai ou o que não atrai o mosquito, todos esses cuidados têm que ser tomados para não negligenciar e aí evitar o pior que é a microcefalia. Obrigada pela entrevista. Nós conversamos com a senadora Ana Amélia sobre as medidas de combate ao zika vírus e ao mosquito Aedes aegypti. Se você quer rever esta edição do programa Argumento e outras edições, acesse o nosso site, que é senado.leg.br.tv E para enviar sugestões e críticas ao nosso programa, ligue para o 0800-612211. A ligação é gratuita. Até o próximo Argumento. E para enviar sugestões e críticas ao nosso programa, ligue para o 0800-612212.